Olá, sou Severino Neto, estudante do curso de licenciatura plena em física da UFPB. Sou voluntário nos laboratórios de física prática do Centro de Ciências Exatas e da Natureza e bolsista do setor de estudos e assessoria a movimentos populares. Gosto que me chamem de Neto Potiguara, pois tenho orgulho de pertencer a essa etnia. Posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Tchau, tchau.